Olá, espero que vocês estejam bem. Nesta atualização do cenário, gostaria de focar as decisões mais recentes de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. O Federal Reserve não surpreendeu ao elevar a taxa básica de juros em 25 pontos base para 5,25%. A comunicação do Banco Central norte-americano deixou as portas abertas para a decisão de junho, mas sinalizou que, quando encerrar o ciclo de alta dos juros, a taxa será mantida por bastante tempo. Alguns meses atrás, estávamos caminhando para uma taxa terminal de juros de 6% nos Estados Unidos. Essa perspectiva foi alterada diante das turbulências no sistema bancário local. Desde a crise de 2008, não observávamos um momento tão crítico como o atual para os bancos norte-americanos. Diante dessas turbulências, as condições de crédito estão ficando mais restritivas, o que tem equivalência com o aperto monetário em curso. Trabalhamos em nosso cenário com mais uma alta em juros para 5,5% em junho e manutenção desse patamar até pelo menos o primeiro trimestre de 2024, em um contexto de mercado e trabalho apertado e de pressões inflacionárias ainda presentes. No Brasil, o Comitê de Política Monetária também não surpreendeu, ao manter a Selic em 13,75%. Na sua comunicação, o Banco Central Brasileiro apontou que o cenário ainda está desafiador. As expectativas pressionadas de inflação para os próximos anos, as incertezas relacionadas ao arcabouço fiscal e o mercado de trabalho doméstico resiliente são todos temas mencionados na retórica da autoridade monetária. Continuamos esperando o movimento de início da queda da Selic em setembro, mas reconhecemos que a curva de juros tem apressado a possibilidade de um movimento antes disso. A nosso ver, na virada do semestre, teremos definições sobre o novo marco fiscal, já estaremos com a interrupção de altos juros nos Estados Unidos e já teremos passado pela discussão sobre a meta de inflação no âmbito do Conselho Monetário Nacional. No nosso cenário, deveremos observar um repique do IPCA acumulado em 12 meses no terceiro trimestre, por conta de um efeito base. Isso porque, no terceiro trimestre de 2022, tivemos deflação no âmbito das exonerações tributárias revertidas este ano. Esse repique, porém, já é esperado e, a nosso ver, não irá alterar o espaço técnico para mudanças na política monetária, cujo foco já é exclusivamente o ano 2024. Continuamos esperando 12% e taxa Selic no final deste ano e 9% no final de 2024. Por hoje é isso. Um abraço.